Ó, tô até parecendo profissional nesse vídeo. Hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre auto-julgamento, que é quando a gente coloca um peso muito grande sobre as nossas costas e espera que a gente seja perfeito em tudo, acerte em todos os aspectos, tenha a melhor carreira, o melhor relacionamento, a melhor personalidade, a melhor aparência. E a gente esquece que a própria definição do que é a melhor aparência, a melhor vida, não existe. Cada pessoa tem um conceito diferente do que é muito legal, do que é muito bonito. E a gente espera de si mesmo essa perfeição, que é uma coisa que a gente constrói conforme a nossa própria vivência. Em outras palavras, aquilo que você enxerga como o ideal de ser, é construído através das coisas que você vai admirando e vai aprendendo a enxergar como positivas conforme você vai vivendo a sua vida. E isso muda muito dependendo da sua criação, dependendo das pessoas com quem você conviveu. Isso significa que no meu ponto de vista, por exemplo, eu posso achar que ser uma grande mulher, uma mulher incrível, é ser mais séria, é ser mais trabalhadora, é ser uma pessoa mais correta, com grandes feitos. Como muitas mulheres enxergam que ser uma mulher cientista, ser uma cirurgiã, ter grandes feitos para com a sociedade, sim, é ser uma mulher incrível. Já tem pessoas que, por exemplo, acham que ser uma grande artista, ser uma blogueira de sucesso, ter muitos seguidores, e ser considerada uma mulher muito linda, que sim seria a imagem da mulher ideal para essas meninas. O meu ponto é assim, a pessoa que você deseja ser, que você acha que você não é essa pessoa, que você está muito longe de ser essa pessoa, às vezes no meu ponto de vista, ou no ponto de vista de alguém que você é próximo, não é uma pessoa tão incrível quanto você acredita que seria. E vou mais longe ainda, às vezes no ponto de vista das pessoas à sua volta, você tem características que elas invejam e que acham que elas seriam pessoas melhores se fossem mais parecidas com você. Por mais que você ache que não é possível. Eu sempre fui uma pessoa de falar muito, eu falo pra caramba, eu falo alto, eu venho de família grande, então eu falo alto, e falo muito, e falo muita bobagem, não penso muito antes de falar. E algumas pessoas mais tímidas invejavam isso em mim, e diziam, nossa, eu queria ser mais como você, você consegue fazer a amizade mais fácil, você consegue conviver com pessoas com mais facilidade. Já no meu ponto de vista, eu me recriminava muito por ser o tipo de pessoa que eu era, e tinha inveja das pessoas que eram um pouco mais recatadas, mais quietas, e tinha um esse ar ali, meio misterioso, assim. E eu achava que se eu fosse mais quieta, mais séria, eu passaria uma imagem muito mais legal. Isso foi causando em mim uma ansiedade social muito grande, porque eu ia nos ambientes, eu não conseguia ficar quieta, eu não conseguia me comportar como eu achava que eu deveria me comportar, e falava muito, e era muito espontânea. Só que aí eu chegava em casa e começava a me recriminar por isso, pensava, não, eu deveria ter agido assim, eu não deveria ter falado tal coisa, eu deveria ter ficado quieta, eu deveria ter me reservado um pouco mais. As pessoas vão ter essa imagem ruim, aquela imagem ruim de mim. Quando, no fundo, quem tinha a imagem negativa era eu, e não aquelas pessoas. E se eu fosse pensar mais ainda sobre o assunto, se alguém tinha tido uma imagem negativa de quem eu realmente era, que não era uma coisa necessariamente ruim, era só uma incompatibilidade de personalidades, e até um filtro pra que eu não fosse muito próxima dessa pessoa. E pra ser honesta, eu não tive muitas experiências de pessoas odiando alguém só porque a pessoa é muito espontânea e fala bastante. Talvez pessoas que tiveram traumas, talvez pessoas um pouco mais difíceis de lidar, mas em geral as pessoas conseguem respeitar uma grande variedade de personalidades. Então não existe a personalidade que é mais legal, que é mais interessante. Apenas pessoas que se compreendem e empatizam mais uma com as outras, por conta das suas personalidades se encaixarem bem. Uma coisa que eu convivo muito é quando eu falo com uma amiga sobre o meu cabelo. Ah, porque o meu cabelo é muito fino, ah, porque eu tenho pouco cabelo, ah, ele não tem volume, ele não é muito bem controlado, é muito difícil de cuidar, isso e aquilo. Já essa amiga pode ter as características opostas do meu cabelo, ela pode ter o cabelo de fio mais grosso, bastante cabelo e mais definido, seja cachado ou liso. E essa pessoa vai dizer pra mim justamente o contrário. Ah, não, eu preferia ter um cabelo como o seu, um cabelo mais fino. Uma pessoa de cabelo muito liso vai reclamar que o cabelo dela não cacheia direito, já que uma pessoa de cabelo muito cacheada vai dizer que é difícil de cuidar, que vai muito creme, e que se ela quiser alisar também vai dar muito trabalho, vai sair caro. Quem tem pouco cabelo reclama, quem tem mais cabelo reclama também. Então, de certa forma, a gente sempre idealiza como algo positivo características que não são nossas, ao invés de tentar trabalhar e apreciar aquilo que a gente já tem. E muito da falta de confiança que a gente tem na pessoa que a gente é, é porque a gente não aceita que é certo se amar e ter autoestima. Soa muito estranho você falar, esse trabalho que eu fiz aqui, nossa, ficou muito bom. Ou, porra, como eu tô gata hoje, hein? Soa muito prepotente. Então a gente até imagina outras pessoas dizendo isso, mas nunca nós mesmos. E quando a gente vê uma pessoa que aceita muito bem a sua autoestima e lida muito bem com isso, talvez por a gente querer ser assim e não conseguir, existe um instinto de querer reprender aquela atitude ou se sentir incomodado com isso. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre amor próprio no canal, que eu realmente acho que complementa bem o que eu tô falando aqui. Mas acho que vale a gente sempre estar abordando esse assunto novamente. Algumas pessoas têm mais facilidade de ter autoestima e se amar e aceitar isso e expressar isso. Mas eu acredito que isso é uma característica que todo mundo deveria trabalhar. Pra mim, o amor próprio, ele é como uma boa alimentação. Não é algo que é feito pra algumas pessoas, é algo que todas as pessoas precisam. Porque quando você não se ama, você fica falando coisas negativas pra si mesmo, você fica projetando coisas negativas, você fica diariamente causando danos ao seu próprio psicológico, que com o tempo, muito provavelmente, vão se tornar problemas muito mais severos. E pra mim, essa confiança em si mesmo, ela é uma questão de saúde mental. Eu preciso que vocês separem na cabeça de vocês o amor próprio de prepotência. É possível sim que você ame a si mesmo e tenha muita confiança, mas ao mesmo tempo assuma que você pode sim cometer erros. Assuma que nem tudo que você faz é incrível e perfeito. Mas muitas coisas que você faz têm qualidades, são boas, e que você tem a capacidade de fazer isso. Por exemplo, eu não sou muito boa em matemática, mas eu desenho bem. Ou eu não sou muito boa em desenhar, mas eu sou uma pessoa que se comunica muito bem com os outros, por exemplo. Mas se você não se permitisse elogiar, se permitir pensar coisas boas sobre si mesmo, você muito provavelmente não vai conseguir identificar essas coisas positivas em você. Porque você vai passar tanto tempo pensando no negativo, tanto tempo instigando pensamentos negativos, que chega um ponto em que parece que você realmente é uma pessoa sem nenhuma qualidade. E você sabe, no fundo, que isso não é verdade. A gente tem uma mania muito esquisita de nunca se colocar como um ser humano normal. Tipo assim, eu sou um espectador do mundo, um espectador cheio de pontos negativos, sem nada de muito promissor. Mas todas as pessoas que a gente enxerga, a gente vê como um ser humano respeita aquela pessoa, e respeita o fato de que, apesar de defeitos, ela tem muitas qualidades. E que ela merece que a gente olhe para as coisas que ela faz com bastante respeito. Ou pelo menos, eu acho que eu espero que vocês pensem assim. Por outro lado, a prepotência, é quando uma pessoa, para se sentir alguém incrível, precisa menosprezar e rebaixar as pessoas à sua volta. Não é uma competição. Você pode ser bom e é outra pessoa também. Por mais que existam competições no mundo, tipo, por vagas e coisas do tipo, nossos valores não estão medidos em títulos, em coisas que a gente ganha dos outros. Mas sim na própria pessoa que a gente é e na história que a gente constrói. Ter, por exemplo, distúrbios mentais, que dificultam muito você viver sua vida, e ainda assim conseguir fazer algo dessa vida, conseguir se tornar uma pessoa boa, conseguir fazer coisas, completar fases da vida, com esse tipo de problemas, já é um grande mérito. Não é uma coisa fácil de fazer. Só quem passa por isso sabe como é difícil. Eu gostaria que vocês sempre se lembrassem de tratar a si mesmos com o mesmo carinho que você trataria uma pessoa que você ama muito. Só o fato da gente poder conversar é um presente para nós. A não ser que você seja um completo psicopata que faz mal para o próximo. Não faz sentido você amar, respeitar e valorizar outras pessoas e não fazer isso por você mesmo. É a sua existência. Mas não é um processo simples. É uma questão de realmente se enxergar como um ser humano assim como os outros. Capaz de falhar, capaz de acertar, capaz de construir. Nada que uma terapia não ajude, né? Bom, essas são as minhas reflexões de hoje. Às vezes eu faço vídeos falando sobre esse tipo de coisa. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo para eu saber o que vocês pensam sobre isso. Um grande beijo a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.